Olha, é como o verão, quente o coração Salta de repente para ver a menina que vem Ela vem, sempre tem ensinar um olhar Quem vai dentro de você, nunca tem quem amar Mas eu sei, não sei, não sei, não sei E parei, 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 não sei E parei, não sei Pensando em libertar Não é, assim Mas você vai ver E mas no pulo Fala só, chegou o céu, não sei o que eu